Eu estico com vergonha Olha, dá um tempinho aí, vamos fazer o lanche Estamos aqui homenageando esses trabalhadores E tanto se dedica todos os dias, mesmo correndo risco Mas estão na sua labuta do dia Trabalhando por todos nós Queremos agora com esse pequeno café, todos os moradores dessa rua Se disponibilizaram para a gente estar fazendo essa pequena homenagem Pessoal, esse é o mínimo que nós poderemos ficar fazendo por vocês Nós sabemos que nada paga a saúde de ninguém Mas só vocês estarem de esporte Nós estamos aqui na rua 18 Estamos homenageando o trabalho de vocês Não podemos alcançar todos, mas o que a gente pode alcançar nós estamos aqui E tentando elaborar sempre com a gente Uma nova gelícia Tá bom? Passar aqui uma palavra aqui para o meu amigo Antônio Carlos Eu também queria agradecer a todos pelo reconhecimento Foi um momento difícil que nós estamos passando Mas como nosso trabalho é essencial, a gente não pode parar E com a ajuda de Deus nós estamos conseguindo fazer Graças a Deus que todo mundo são e salvos E agradecer pelo reconhecimento de vocês Só queria agradecer a todos Se eu tenho pouca palavra, eu tenho mais Muito obrigado a todos Valeu, guerreiros, valeu E aí E aí